Mas, caras e caras, eu vou falar aqui de um assunto que talvez parece técnico demais, quem sabe um pouco chato, mas está no centro de algumas das nossas dificuldades. Aqui me refiro às emendas parlamentares. Vejam só, o Brasil foi um presidencialismo de fato, sempre com um congresso muito poderoso, até 2015. Em 2015, aquele presidencialismo começou a acabar, começou a nascer um outro troço, que foi se agigantando. Podemos chamar de semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, e a coisa até poderia não ser ruim, desde que fosse formalizado. E, portanto, se o congresso, que é o que eu vou demonstrar aqui, é corresponsável pela execução orçamentária, pelos investimentos, então ele tem que responder também pelos resultados. Não pode ficar só no bem bom. Do que é que eu estou falando? Em 2015, a aprovação de uma emenda constitucional de uma PEC tornou obrigatórias as emendas individuais de senadores e deputados. Então, as emendas de cada deputado, cada um tem direito a uma cota, e o governo tem de dar o dinheiro, tem de dar o recurso. E ponto. Já deu um poder que não tinham antes de 2015. Em 2019, uma outra PEC tornou obrigatórias também as emendas de bancadas, das bancadas estaduais. Mais poder para os senhores parlamentares. Qual é o problema dessas emendas, em essência? Muitas vezes, muitas vezes, o direcionamento desse dinheiro está fora de programas, de grandes programas de desenvolvimento, de determinadas áreas, como educação, saúde. São gastos que vão se fragmentando nas bases dos parlamentares. E, insisto, muitas vezes, fora de grandes eixos de investimento que o Estado precisa fazer. Mas, claro, confere a todos eles bastante poder, porque vai lá para a base deles esse dinheiro. Para vocês terem uma ideia, no orçamento do ano que vem, essas duas modalidades de emenda somam 37 bilhões e meio. Os recursos federais para o PAC somam 61,3 bilhões. Só aqui, 37 bilhões e meio. Ah, mas é pouco. Danilo Forte, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do União do Ceará, ele elevou as chamadas emendas de comissão a 11,3 bilhões. Portanto, nós estamos falando aqui de 50 bilhões em emendas. Obrigatórias também, Reinaldo? Ele disse que não, mas na prática, sim. Porque o que é que torna obrigatórias as emendas individuais e as emendas de bancadas? O governo só pode contingenciar, só pode dar menos dinheiro, na mesma medida em que ele, governo, cortar os gastos não obrigatórios. Aqueles que a Constituição obriga a fazer. Logo, é como se fosse um dinheiro só. E, portanto, a execução acaba sendo obrigatória mesmo. Não tem jeito. E o Danilo fez a mesma coisa com as emendas de comissão. Também só pode ser cortado na medida em que o governo cortar seus gastos não obrigatórios. Mas, atenção. Além de tudo, é inconstitucional. Porque nos outros dois casos, se votar em emendas. Nesse caso, ele está fazendo via LDO. Só isso? Não, tem mais coisa. Prazo para empenho das emendas, para reservar o dinheiro para as emendas, até 30 de junho, hoje, ao longo do ano. Ele quer que seja no primeiro semestre. E ainda se fala de um remanejamento de 9,3 bilhões do dinheiro do PAC. Também para ser distribuído entre os senhores parlamentares. Olha aqui. Reinaldo, você é contra um semiparlamentarismo? Ou um semipresidencialismo? Não. Eu só quero que esse congresso, então, seja responsável também pelo resultado. Aí a pergunta. Ele é? Eu acho que não. Chegou a hora de a gente rever esse modelo. Se eles querem esse poder, eles têm de responder, então, aos eleitores. Temos de ter um mecanismo de modo que eles respondam aos brasileiros. É isso aí. Temos de ter um mecanismo de modo que eles respondam aos brasileiros.